Música Bairros populares vão receber cobertura de serviços de saúde, educação, cultura e esporte pelo projeto Comunidade Cidadã. Força Nacional começa a atuar no Piauí para garantir segurança no Estado. Suspenso repasse de equipes de saúde da família em 350 municípios. E veja também. O programa Mulheres Mil tem como desafio inserir 100 mil mulheres no mercado de trabalho até 2014. Entre os anos de 2001 e 2009, o número de mulheres chefes de família cresceu de 27% para 35%. E na hora de buscar um emprego, o público feminino também está em desvantagem de acordo com o IPEA. Motociclistas vão ter que instalar antena corta-pipa e mata-cachorro para diminuir número de acidentes. Para a nossa vida, esse é um investimento que vale a pena. Acho que todos têm que colocar. É obrigatório. O NBR Notícias começa agora. Música Boa noite. Olá, boa noite. Para diminuir o número de acidentes, os motociclistas devem instalar dois equipamentos obrigatórios de segurança nas motos. A antena corta-pipa, aquela que impede que a linha com cerol atinja o pescoço do condutor e também o chamado mata-cachorro, estrutura de metal que protege as pernas do motoqueiro. Os acessórios devem ser adaptados até agosto do ano que vem. Mais segurança para mototaxis e motoboys. Há 10 anos, João Vienes é mototaxista. Por dia, carrega pelo menos 50 pessoas. Cobra R$ 5,00 pelo percurso e conta que não abre mão da segurança. A gente usa luva, capacete, mata cachorro na moto. A gente trabalha com a segurança o máximo possível para levar o passageiro em paz, deixar na porta. Para ser mototaxista e motofretista, é preciso ter um curso especializado de formação aprovado pelo DETRAN, além de 21 anos de idade e ainda carteira de habilitação tipo A emitida há pelo menos dois anos. Com a regulamentação dessas profissões, vieram também novas regras para proteger e evitar acidentes. As motocicletas destinadas ao transporte de mercadorias somente poderão circular com autorização emitida pelo órgão de trânsito do Estado e o veículo deve ser registrado na categoria aluguel, além de ter instalado o protetor de motor, o mata cachorro, e a antena corta-pipa. Em serviço, capacete e colete são sempre obrigatórios, equipamentos que já foram instalados na moto do Rubem. Ele gastou, contudo, cerca de R$ 120,00. Para a nossa vida, esse é um investimento que vale a pena. Acho que todos têm que colocar. É obrigatório. A nova norma proíbe o transporte de combustíveis e de produtos inflamáveis. Os motociclistas poderão transportar gás de cozinha e galões de água mineral, desde que a moto tenha um dispositivo especial, o Sidecar. Esses profissionais vão ter até o dia 4 de agosto do ano que vem para se adaptar às novas regras. Quem descumprir estará sujeito a multas e poderá até ter a moto apreendida. Para o Sindicato dos Motociclistas de Brasília, as novas regras são bem-vindas para garantir a segurança de quem ganha a vida sob duas rodas. O que eles querem é a ajuda do governo para a realização do curso de formação, que hoje custa, em média, R$ 800. Na minha opinião, como sindicalista, e tenho 20 anos que eu estou trabalhando no segmento de moto, tinha que ter uma vez no ano, quando fosse renovar, fosse pagar o IPVA, tinha que levar um comprovante que ele fez um curso para evitar os acidentes. Mas um curso que seja gratuito pelo governo. Segundo o DENATRAN, a estrutura curricular e carga horária do curso é definida pela Resolução 350 do CONTRAN. O valor dos cursos são estabelecidos pelos DETRANs e instituições credenciadas. A ideia da resolução não é cobrar regras sem dar suporte, mas sim proteger o motociclista. O valor de R$ 800 citado na reportagem inclui outros itens de segurança, e não somente o curso. A segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2, prevê investimentos na construção de unidades básicas de saúde e unidades de pronto atendimento, as chamadas UPAs. O valor total desses investimentos é de R$ 6,5 bilhões. A repórter Ana Gabriela Salles foi conferir o trabalho de uma dessas unidades. Esta unidade de pronto atendimento no Distrito Federal funciona desde fevereiro e realiza, em média, 500 atendimentos por dia. Segundo o gerente da UPA, é uma alternativa para diminuir o número de atendimentos de emergência nos grandes hospitais. Essa UPA representou a retirada nos cinco primeiros meses de funcionamento de aproximadamente 50 mil pacientes da portas de hospitais. Agora, UPAs como esta e unidades básicas de saúde vão ser construídas com recursos do PAC-2. Na primeira fase do PAC, que começou em 2007, não existia o que a gente chama de eixo comunidade cidadã. A novidade do que a gente chama do PAC-2, que o período do PAC-2 é 2011 e 2014, é justamente a entrada dessas ações que dialogam mais claramente com a área social. Dentro do eixo comunidade cidadã, o Ministério da Saúde selecionou este ano 119 projetos de UPAs em 96 municípios do país e outros 2.122 para a construção de unidades básicas de saúde. Segundo o último balanço do Ministério, até julho foram empenhados 42% dos recursos destinados à construção das novas UPAs e 58% da verba voltada para as unidades básicas de saúde. A prioridade, de acordo com Juliana Carneiro, são as cidades com maior índice de extrema pobreza. Nós começamos, inclusive, a fazer o repasso e o empenho para os municípios que dialogavam com o programa Brasil Sem Miséria. O tempo da execução das obras depende muito dos estados e municípios, porque como é um repasso fundo a fundo, nós repassamos o recurso, monitoramos isso, mas a governabilidade é de estados e municípios. As UPAs levam, em média, um ano para ficarem prontas e as unidades básicas de saúde em torno de seis meses. A execução das obras depende de estados e municípios. Essa reportagem foi feita depois da sugestão do nosso telespectador Luiz Henrique, que enviou um e-mail para a EBC Serviços pedindo informações sobre os gastos nesta área. Faça como Luiz Henrique e envie sua mensagem e sugestão. A Força Nacional de Segurança Pública está em Teresina, no Piauí. O Ministério da Justiça determinou o envio de tropas, atendendo o pedido do governador do Estado. A Força Nacional fica no Piauí até o fim da greve dos servidores da segurança pública. São 340 agentes em paralisação entre policiais civis, policiais militares, bombeiros e agentes penitenciários. Amanhã é dia da segunda dose da vacina contra a paralisia infantil. Crianças menores de cinco anos que participaram da primeira etapa da campanha devem ser imunizadas novamente. Ao vivo, a repórter Ana Gabriela Salles tem outras informações. Boa noite, Ana. Boa noite, Débora. Vale lembrar que amanhã, além das gotinhas contra a polio, as crianças também vão ser vacinadas contra o sarampo. Nesse caso, a vacina vale para aquelas que têm de um a sete anos incompletos. Mas quem nos dá mais detalhes sobre essa grande mobilização é o Cláudio Maiorovic, que é diretor de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde. Boa noite, Cláudio. Bom, quem pode e deve tomar a vacina contra a paralisia infantil amanhã? Qual a orientação para os pais? Boa noite. Amanhã, todas as crianças que têm menos de cinco anos de idade devem ser levadas para tomar vacina contra a poliomielite. Mesmo aquelas e também aquelas que já foram vacinadas na primeira etapa no mês de junho. O Brasil já eliminou a poliomielite há muitos anos, mas vários países do mundo ainda têm a doença, que é muito grave. Então, nós tomamos essa atitude para prevenir a possibilidade de que pessoas venham do exterior, trazendo o vírus da doença e ela possa causar novas epidemias no Brasil. E existe alguma contraindicação e uma outra dúvida? A criança que, nesse meio tempo da primeira dose, em junho, para cá, completou os cinco anos, também deve tomar a segunda dose? Nossa orientação é que apenas as crianças que ainda não completaram os cinco anos devem tomar a vacina. Praticamente, não há contraindicações em relação à vacina. As exceções são crianças que têm algum tratamento com medicamentos que deprimem a imunidade, crianças portadoras de câncer, crianças com AIDS que podem ter algum problema de imunidade. E no caso das crianças que estejam com alguma doença com febre maior do que 38 graus, deve ser feita a avaliação no próprio serviço de saúde, embora não haja contraindicação. E qual a meta de imunização? Na primeira etapa, foi 100% atingida. Qual a meta para essa segunda dose? As metas são iguais, de 13 milhões e 500 mil crianças em cada etapa. Na primeira etapa, essa meta foi superada e essa é a expectativa também em relação à segunda etapa da campanha de imunizações. E sobre o sarampo? Vão ser 18 estados mais o Distrito Federal. Qual a importância, então, dos pais também atentarem para essa vacina? Exatamente. O sarampo também foi eliminado do Brasil. Nós não temos transmissão de sarampo no Brasil atualmente, mas temos todo ano recebido casos do exterior, especialmente de viajantes que vão para a Europa. A Europa hoje vive uma verdadeira epidemia de sarampo. Então, nós precisamos manter a imunidade das crianças, para que elas não tenham o risco de adquirir o sarampo, que é uma doença que se propaga muito rapidamente. Nós esperamos amanhã, então, completar o ciclo que foi iniciado, na verdade, foi antecipado para junho, justamente por causa da epidemia na Europa. E amanhã, aqueles estados que não tiveram a vacinação no mês de junho, deverão ter a vacinação e esperamos que todas as crianças com mais de um ano de idade e que ainda não completaram sete anos, sejam levadas para tomar a vacina contra o sarampo. Ok, muito obrigada pelas informações. Então, fica o recado da importância de todos os pais levarem seus filhos para a vacinação. São 115 mil postos que vão estar espalhados por todo o país. Voltamos ao estúdio. A Polícia Federal vai investigar a morte da juíza da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, Patrícia Scioli, que aconteceu na madrugada desta sexta-feira, em Niterói, no Rio de Janeiro. A juíza foi assassinada na porta de casa. O carro onde ela estava foi atingido com pelo menos 16 tiros. O Ministério da Justiça determinou à Polícia Federal a apuração dos fatos envolvendo a morte da magistrada. Em nota, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana se manifestaram sobre a morte da juíza, que nos últimos 10 anos foi responsável pela prisão de cerca de 60 policiais ligados a milícias e a grupos de extermínio. O texto diz que o crime não vai intimidar a atuação do Estado brasileiro e de toda a sociedade no combate ao crime organizado no país. Inserir 100 mil mulheres no mercado de trabalho até 2014. É esse o desafio do programa Mulheres Mil, que foi implantado como projeto piloto em 2007 em parceria com universidades canadenses. O programa vai atender apenas mulheres que não tiveram oportunidade de estudar e hoje vivem em situação de vulnerabilidade social. A reportagem é de Daniela Almeida. As mulheres já são mais da metade da população do país. De acordo com o Censo 2010, são quase 4 milhões de mulheres a mais que homens no Brasil. E a igualdade de gênero passa também longe da realidade brasileira. Dados do IBGE mostram que 73% das esposas ganham menos que seus maridos. E a responsabilidade delas só aumenta. Entre os anos de 2001 e 2009, o número de mulheres chefes de família cresceu de 27% para 35%. E na hora de buscar um emprego, o público feminino também está em desvantagem de acordo com o IPEA. Falta qualificação profissional e experiência. Ilda, de 41 anos, mãe de 3 crianças, parou de estudar muito cedo para cuidar da família. Os anos passaram e o sonho de melhorar de vida foi ficando para trás. Depois desse curso de 2008 para cá, eu recuperei a minha autoestima, porque eu não tinha. Eu tinha perdido totalmente. Ilda insistiu em ser respeitada, ter trabalho e educação. Assim como essas outras 12 mulheres. Todas elas fizeram parte, no norte e nordeste do país, do projeto piloto do programa Mulheres Mil, lançado oficialmente nesta semana pelo Ministério da Educação. Antes desse projeto Mulheres Mil chegar lá, a gente não tinha muita expectativa de vida, de trabalho. Mas chegou e chegou arrebentando. Tivemos aula de informática, direito das mulheres e de reaproveitamento de alimento e sobre higienização de alimentos também. Eu aprendi muito, principalmente desapego, porque a gente fica muito apegada a casa, família. Se apega muito e a gente termina se anulando. Não é isso? A gente se anula, acha que a gente não é capaz. E nós estamos capazes. O programa Mulheres Mil faz parte do Brasil Sem Miséria do Governo Federal, que pretende colocar no mercado de trabalho, até 2014, 100 mil mulheres em situação de risco social. Muitas são mães solteiras ou chefes de família que não tiveram oportunidade de estudar nem trabalhar no mercado formal. O recorte é fazer com que as pessoas tenham uma promoção, uma promoção de classe, uma promoção de educação, uma promoção de cidadania. Então, o recorte dessa ampliação do Mulheres Mil tem todo o apoio da presidenta no sentido de um olhar especial para o combate à pobreza e à miséria. A presidenta Dilma Rousseff entregou hoje, no Palácio do Itamaraty, as credenciais dos novos embaixadores de 18 países e da União Europeia. Os 19 embaixadores que entregaram as cartas credenciais à presidenta Dilma vão morar no Brasil. Eles são de embaixadas que têm residências em Brasília e vieram para substituir embaixadores que encerraram suas funções por aqui. A Austrália, Nigéria e Equador estão entre os países que participaram da cerimônia de hoje no Itamaraty. A partir de agora, os novos embaixadores já podem representar seus países com a missão de estimular as relações comerciais, industriais, políticas e culturais com o Brasil, negociar acordos e defender interesses de seus representantes. A figura do embaixador é sempre, sempre dá, vamos dizer, maior importância, maior peso, os nacionais se sentem, digamos, totalmente, plenamente representados. De acordo com o Itamaraty, Brasília é a capital com o maior número de embaixadores residentes na América Latina. São 125 países representados aqui. 61 embaixadores não residem no Brasil. Eles apenas mantêm escritórios em outros países. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, participou hoje em Buenos Aires, na Argentina, de reunião com ministros de Economia e Finanças da América do Sul para definir estratégias comuns de enfrentamento à crise financeira internacional. Nós temos que estreitar os nossos laços e aproveitar melhor os nossos mercados. Isso também nos leva a uma integração maior entre os países. Nós estamos crescendo mais, nossos mercados estão crescendo e nós temos que preservá-los para nós, nós outros, para que as economias continuem crescendo. Nós temos que criar mecanismos de proteção em relação a fluxos financeiros. Os fluxos financeiros têm aumentado, também é uma consequência das políticas dos países avançados, excessiva liquidez nos mercados internacionais. Não tem para onde ir, não tem aonde aplicar e acabam criando volatilidade nos mercados latino-americanos. Brasília vai receber nos próximos dias 16 e 17 deste mês o maior movimento de trabalhadoras rurais organizadas da América Latina, a Marcha das Margaridas. A repórter Angélica Coronel está no Palácio do Planalto e tem mais informações sobre a reunião que aconteceu hoje com o governo. Boa noite, Angélica. Boa noite, Débora. A lista de reivindicações da Marcha das Margaridas tem 158 pontos. Entre eles, dobrar o orçamento da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, mais participação delas no mercado político, no cenário político e programas de saúde da mulher. Elas também querem mais programas de enfrentamento à violência no campo e creches no meio rural. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florenci, disse que algumas dessas reivindicações já estão incluídas no plano Safra. A expectativa é que 70 mil mulheres venham até Brasília na próxima quarta-feira. A coordenação da marcha espera as respostas da presidenta Dilma num pronunciamento que deve ser feito na marcha. O Conselho Monetário Nacional reduziu a exigência de documentos a serem apresentados pelos beneficiários do Pronaf na hora de pedir refinanciamento. É mais facilidade para renegociar as dívidas de produtores rurais que estão em atraso. O benefício vale apenas para quem tem pelo menos três linhas de crédito no Pronaf e está na diplente desde o início do ano. O Conselho Monetário também autorizou que produtores de fumo renegociem até quatro parcelas anuais os débitos de linhas de crédito de custeio agrícola e agropecuário da Safra 2010-2011. Motos e máquinas agrícolas vão ter que sair da fábrica com motores que tenham menor emissão de gases. É mais uma iniciativa para diminuição da poluição. E a medida faz parte do Programa de Controle da Poluição do Ar e partiu de uma resolução aprovada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. As fábricas vão ter prazo para se adaptarem às mudanças. Motocicletas e outros veículos ciclomotores, máquinas agrícolas e rodoviárias, como tratores e retroescavadeiras, que se movem com rodas, esteiras ou pernas, vão ter de sair de fábrica nos próximos anos, poluindo menos do que hoje. É o que determinam as novas resoluções do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Uma das novas resoluções estabelece novas fases de controle de emissão de poluentes a fabricantes e importadores de motocicletas e ciclomotores. A partir de 1º de janeiro de 2014, esses veículos deverão estar de acordo com os novos limites máximos de emissão de gases. Novas máquinas agrícolas e rodoviárias terão de se adequarem a partir de janeiro de 2015 e janeiro de 2017, conforme as potências de motores. Segundo este professor universitário especializado em monitoramento e controle de poluição, as novas medidas são indispensáveis para exercer mais controle na emissão de gases poluentes, uma vez que motocicletas chegam a poluir até seis vezes mais que um carro. Edson considera normal o tempo para que as empresas se adequem às resoluções do CONAMA, porque terão de investir em novas tecnologias. Mas não bastam investimentos só na inovação do setor, é preciso mais. Principalmente fiscalização. O que a gente vê muito hoje, e é importante ressaltar isso, é a alteração dos escapamentos das motos pelos seus proprietários. Então a pessoa adquire a moto, altera o escapamento, coloca um escapamento esportivo, ou seja, modifica a condição original, a moto passa a poluir muito mais, não só atmosfericamente, mas sonoramente falando também. Embora muitas medidas de resoluções ambientais levem alguns anos para entrar em vigor, os resultados aparecem no decorrer do tempo. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o balanço dos últimos 25 anos de programas de controle de poluição é positivo. Só para se ter uma ideia, um veículo fabricado na década de 1980 poluía o equivalente a 40 veículos fabricados nos dias de hoje. Dentro de três anos, motocicletas e máquinas agrícolas e rodoviárias vão ser fiscalizadas como ocorre hoje em Brasília, com veículos movidos a óleo diesel, como ônibus, caminhões e caminhonetes. A emissão de gases é medida por um equipamento chamado opacímetro. Só no primeiro semestre deste ano, foram 50 ações no Distrito Federal, como blitzes e patrulhamentos direcionados. Mais de 100 veículos foram reprovados. Tiveram de ir para as oficinas para regular os motores. Para cada situação como essa, a multa é de R$ 127. A infração é grave, com cinco pontos na carteira do motorista ou do proprietário do veículo. O prazo para regularizar o motor é de uma semana. É necessário que haja uma consciência por parte do cidadão de que é necessário prover a manutenção preventiva ou corretiva no seu veículo de forma a evitar essa série de desobramentos, que tanto prejudica o nosso meio ambiente. Se por um lado a gente vai diminuindo cada vez mais a emissão de cada veículo, não para de se multiplicar a entrada de veículo nas cidades. Então, o veículo sozinho ele emite muito menos, mas eles são muito mais. Então, o nosso desafio da melhoria da qualidade de ar das cidades não para. O Ministério da Saúde suspendeu o repasse do mês de junho para equipes do Programa Saúde da Família, do Saúde Bucal e agentes comunitários de saúde. Um levantamento constatou duplicidade de cadastro junto ao Ministério. Essas equipes atuam em 350 municípios de todo o país. Os repasses correspondem apenas às equipes e agentes que apresentaram problemas. A medida não vai interromper a Estratégia Saúde da Família e o Programa Brasil Sorridente nessas localidades. E uma correção à Marcha das Margaridas vai ser realizada na próxima terça e quarta-feira em Brasília. E nós ficamos por aqui. Outras informações no NBR Notícias deste sábado, às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e um bom fim de semana. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.